Nordestino, nordestina, sertanejos, sertanejos Se é pra chegue, se a veste não Cheirinho de terra molhada Vamos tomar uma xícara de café pra porteira Sou matuto, sou vaqueiro, sou poeta, sou peão As histórias que eu canto é das bandas do sertão Aqui tá meu amigo Chique Chique, o cacto Chique Chique Mandacaru Mandacaru verde que tá ficando amarelo, coloração amarela O que? Isso acontece? Ó os gança aí, é interessante os gança O ovo do gança é maior do que o ovo da galinha Vou mostrar ali um pouco A altura desse mandacaru aí Ó esse aqui É, vou falar um pouco da história do... Ó é, vou falar um pouco da história do...